Chega mais perto O meu raio de sol A minha casa é um escuro deserto Mas com você era cheia de sol Molha a tua boca na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal Mas quem sou eu nesta vida tão louca Mais um palhaço no teu carnaval Casa de sombra, vida de monge Quanta cachaça na minha dor Volta pra casa, fica comigo Nem que eu te espero tremendo de amor Que eu te espero tremendo de amor Que eu te espero tremendo de amor E você Merry Not minha Já o que eu te espero tremendo de amor E você wz me לא est europa Vão ved vossa Como vai 38 anos Divina matemática A mim Life Buta Quando vai Side Vãoرا Vão Vão E você vai ter Chega mais perto, moço bonito Chega mais perto, meu raio de sol A minha casa no escuro deserto Mas com você era cheia de sol Molha tua boca na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal Mas quem sou eu nesta vida tão louca Mais um palhaço no teu carnaval A tua boca é meu doce, é meu sal A tua boca é meu sal A tua boca é meu sal A tua boca é meu sal